A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 12 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade Pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido Até as coisas futuras vos anunciará Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará Tudo o que o Pai possui é meu Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Todos os dias rezamos assim Traçando o sinal da cruz sobre nós Cruz de Cristo Morte e ressurreição Nossa salvação Nossa graça Nossa vida Nossa liberdade E enquanto traçamos o sinal da cruz Proclamamos a fé na Santíssima Trindade Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Fomos batizados em nome da Santíssima Trindade Rezamos em nome da Santíssima Trindade Começamos e terminamos a Santa Missa em nome da Trindade Certamente se alguém não o faz Comece o seu dia e termine o seu dia Com o sinal da cruz em nome da Santíssima Trindade Somos chamados a viver em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo O que significa que não podemos viver no egoísmo Na busca desenfreada de nós mesmos Mas somos chamados a viver na comunhão Na partilha, na caridade No encontro com todas as pessoas O Evangelho que ouvimos nessa festa da Santíssima Trindade Nos mostra Jesus falando de muitas coisas que teria para ensinar Depois ele fala do Espírito Santo Fala que tudo que o Pai tem é dele também Então aqui nós temos mais uma expressão da Santíssima Trindade Por que não dá para separar Pai, o Filho e o Espírito Santo Cada uma das pessoas iguais e distintas Mas cada uma das pessoas participa de todas essas chamadas operações Com as quais a criação, a encarnação, a salvação, a santificação nos são oferecidas Queremos viver assim essa solenidade da Santíssima Trindade É palavra de vida eterna A Criação, 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 a